2015 chega ao fim e nós queremos agradecer a todos os leitores que nos acompanharam aos mais amáveis aos mais revoltados aos que culpam o estagiário aos que confiam na gente e que sempre fazem parte do nosso dia a dia que 2016 seja um ano de muita paz de muito amor e de felicidades e que todos possamos ajudar a construir um mundo melhor Feliz 2016 Feliz 2016